Nós estamos! Pelo Senhor! Marchamos sim o Seu Exército Poderoso é! Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o hino da vitória Glória a Deus! Vencemos a batalha Contra a arma contra nós perecerá E o nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo a nós existirá E o nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo a nós existirá Bota a sua escova Vamos lá o Akadest Pelo Senhor! Marchamos sim o Seu Exército Poderoso é! Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o hino da vitória Glória a Deus! Vencemos a batalha Toda a arma contra nós perecerá E o nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo a nós existirá O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo a nós existirá Agora quero ouvir só as meninas cantando vai O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo a nós existirá Vamos lá meninos! O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo a nós existirá Toda a igreja cantando O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo a nós existirá O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo a nós existirá Nenhum inimigo a nós existirá Nenhum inimigo a nós existirá A flutuou-se! A flutuou-se!